Bom dia! Tudo bem aí com vocês? Tudo certinho? Olha só, hoje nós vamos fazer exercício pra bumbum na cama. Tranquilo. Dê meu joinha aqui embaixo e ó, vambora. Você tenta de lado, se você estiver com preguiça vai ser tranquilo você. Contra o seu adobo, vai, flexiona. Sobe, flexiona, flexiona. Tá? Com isso. Vamos começar. Sobe, flexiona, flexiona. Dois. Você vai fazer dez filhos. Tá? Ó, deixa eu ver a coisa que você é, aproveita que você está muito caldo, muito aluno, gostoso de fazer. Tá com um trecho no pé, ó. Dois. Dois. Sete. Ó. Sobe, flexiona. Sobe, flexiona. Aê! Dez. Viu como não bate? Agora você vai fazer condom e contrair isso aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Sete. Oito. Um. Sete. Oito. Nove. Dez. Repete. Dois. Três. Contrai o bumbum. Contrai. Dois. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Um. Dois. Cinquenta vezes. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Trinte. Dez. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Mais um. Um. Dois. Quatro. Dez. 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 exercício, viu? Pode fazer. Isso, capricho, a perna bem durinha, ó, você sobe, flexiona, e agora o próximo, ó, um, dois, três, cinquenta repetições, dez, um, dois, três, quatro, se você tiver cumprista, aproveita, faz aí mesmo cumprista, tá? Dois, três, quatro, um, seis, sete, oito, nove, seis, é gostosinho, não machuca, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tira, queima um pouquinho, né? Agora, ó, fica aqui, ó, tá? Apoia a cabeça, os dois negros, e ó, um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, alterna o outro, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, quatro, cinco, seis, sete, oito, posso fazer o canileiro, só, quatro, alterna o outro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito, 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 sete, oito Aêêê, Lucinda. Deixa o seu pé estudiar. Você está deitado aqui o plus? Agora aqui, apoia o seu queixo aqui nas mãos, olha aqui, vai aqui, isso, e você vai levantar essa e depois essa. Tá? Vamos lá? Começou. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete, oito. Agora, você faz um e desiste, a mesma coisa, ó, um, um, dois, 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 aê, dá para a terceira vez, terceira vez, quarta, quinta, seis, quatro, cinco, oito, lave, pé, até que estive aí, respira, fica, tá, muito bem, agora o próximo, olha que parte do trânsito, vai lá, tá, vamos lá, pede, um, dois, três, olha, estica a pressura e corta, tá vendo? Cinco, seis, sete, oito, seis, sete, 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 E levanta a outra perna, vamos lá, um, dois, não baixe o suco mesmo, quatro, cinco, vamos lá, sete, oito, nove, dez, isso, e aqui tudo bem, né, gente, tá? Próximo, olha só como ele, deitou, respira, ó, e a perna forçando, tá? Subiu, contrai, cruz, contrai, sujo, tá? Um, dois, três, quatro, sujo, 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 sete, aperta o palco, dois, três, oito, aí, lá, agora é o seguinte, um, dois, três, quatro, contrai, cruz, cinco, seis, sete, oito, tudo bem aí? Nove, dez, respirou, gente, fora de treino, tranquilo, agora você vai tirar de lado, mais um pouco, tentada de boa, vamos fazer um círculo, ó, contrai, a perna forçando, sobe, sujo, dois, sujo, três, segura no corpo alto, quatro, segura pra vocês bem lá atrás, cinco, sujo, seis, sujo, sete, e vai, oito, e vai, nove, última vez, aê, respira, o outro lado, a única coisa que você vai ter que fazer é virar, vamos lá, um, dois, três, quatro, e só todo esse carro, sua perna para o seu bumbum, seis, sete, oito, nove, dez, hein, gente? Que beleza, né? Agora, eu não tô de lado, tô aqui, ó, a minha mão tá aqui, ó, vai, dois, três, quatro, pra trás, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, um, dois, três, quatro, cinco, e vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, um, dois, e aí, gente, tudo bem? Gostaram do treino? Viu como dá pra treinar em qualquer lugar? Até com preguiça dá pra treinar! Né? Então, gente, vamos nessa! Repita esse treino mais duas vezes aí na sua cama que eu quero! E até o próximo vídeo!